Olá, seja bem-vindo ao canal Top Daily News. Vamos de notícia? Notícia quente, mas um capítulo da novela das joias da Arábia Saudita. Segundo o site CNN, diz que Michele Bolsonaro está tentando se afastar do caso das joias que entraram ilegalmente no Brasil. Ela postou um vídeo no Dia da Mulher mostrando ela trabalhando no Partido Liberal. Diz as fontes, isso é uma tentativa de apresentar uma imagem de normalidade e ignorar as acusações que estão aparecendo. Michele aparece no vídeo trabalhando no escritório e conversando com outras mulheres. Ela também postou outras coisas em suas redes sociais, mas nada direto sobre o caso das joias. Aparentemente, Michele acionou um advogado para mandar as joias ilegais de volta para a Arábia Saudita. O presidente do Partido Liberal foi aconselhado a não se envolver na história. O partido não deve defender formalmente o ex-presidente Bolsonaro, mas vão tentar separar ainda mais Michele do escândalo. As joias, que valem 16 milhões de reais, eram um presente do governo da Arábia Saudita para Michele e foram apreendidas pela Receita Federal. E aí galera, curtiram essa notícia quente sobre a novela das joias da Arábia Saudita? Conta pra mim nos comentários o que vocês acham desse babado todo. E não esqueça de deixar seu like e seguir o canal Top Daily News pra ficar por dentro de todas as notícias mais quentes do momento. Até a próxima!